E parece que foi ontem que o iPhone 12 lançou e a gente já tá aqui, querendo saber tudo sobre o próximo iPhone. A gente não perde tempo. Ainda não dá pra saber qual vai ser o nome do novo aparelho, mas aqui agora, nesse vídeo, eu vou estar chamando de iPhone 13. Mas, tenha em mente que o novo aparelho também pode ser chamado de 12S. Você vai entender mais ao longo do vídeo. Sejam bem-vindos, galera. Meu nome é Rogério Júnior e se você quer ficar por dentro de tudo que já rolou sobre o iPhone 13, fique ligado. Pois no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo todas as notícias, as mais recentes e as mais confiáveis, com relação aos rumores e especulações sobre o iPhone 13. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, não passa de especulação e rumores, tá? Porque a gente só vai ter a confirmação no dia do lançamento do aparelho. Valeu? Galerinha, rapidinho. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, né? Desse tipo de conteúdo, de rumores e especulações sobre os novos smartphones, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E é muito importante também ativar as notificações para que o YouTube possa avisar você sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, bora lá. Vou começar falando sobre o design. O iPhone 12 lançou no passado com um novo design, né? Totalmente diferente dos iPhones anteriores. Que antigamente tinha um acabamento mais arredondado e agora ele tem um acabamento, né? Nas laterais mais liso, né? Um formato mais quadradão. Então, dificilmente o novo iPhone 13 vai ter alguma mudança em relação ao design. Vocês podem esperar que ele vai manter este mesmo tipo de desenho, né? Porque a Apple não vai mudar o aparelho de um ano para o outro, a menos que tenha algum problema técnico muito grande. O que não foi o caso. De acordo com as informações trazidas no canal Everything Pro Apple, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal do Philips. Segue lá, o cara é super fera. Traz todas as notícias em primeira mão. O analista Mac... Qual o nome da analista, né? Max Winbeck. O cara é fera, sabe tudo da Apple. Traz todas as notícias em primeira mão também. Tá sempre trazendo os vazamentos. Sempre acertando, que isso é importante. Não adianta só trazer a especulação e ser mentira, né? Mas tá sempre trazendo as informações corretas. Disse que para os novos iPhones de 2021, as grandes mudanças em questão do design vão ser no notch, que é aquela parte aqui, né? Que cobre a tela. E no módulo da câmera. Não nas câmeras em si, mas sim no formato do módulo. Que ele vai ser menos protuberante, né? Tanto individualmente cada câmera, como essa parte aqui em volta que faz o acabamento da câmera. A intenção da Apple é diminuir a espessura das lentes e do acabamento, para evitar que o aparelho fique balançando, né? E fique o máximo reto possível nas superfícies, né? Porque isso é bem irritante. E com relação ao notch, é esperado que o mesmo seja reduzido em tamanho, né? Imagens enviadas ao portal MacRumors, que é um site que só fala de iPhones e produtos da Apple, de uma empresa de reparos chamada iRepair, uma empresa da Grécia. Ela diz, né? Que essas imagens são da tela, a tela que eles tiveram acesso, né? Para substituição. Que eles já tem que começar a trabalhar, né? As empresas de acessórios já têm as informações antes, para elas começarem a desenvolver os acessórios antes do telefone lançar, né? Então, essa imagem foi divulgada e eles estão dizendo que essa é a imagem da nova tela do iPhone. E você pode ver realmente que o notch está bem reduzido. Você consegue perceber também que a parte aqui do fone de ouvido, né? Que hoje está no meio do notch, foi movida para a parte de cima do frame. E com isso eles ganham mais espaço. A câmera também inverteu de lado, do lado direito e do lado esquerdo agora. A Apple vem trabalhando nos últimos anos, desde que lançou o notch, uma maneira de reduzir o tamanho dele, né? Porque desde que foi lançamento, esse notch é bem polêmico, muita gente não gosta. Eu, sinceramente, já me acostumei. A maioria dos aplicativos esconde a parte do display que ele corta, né? Então, para mim, é indiferente. Mas, será muito bem-vinda, né? Essa mudança, uma redução de notch é sempre muito bem-vinda. A ideia é que, no futuro, possa todos os sensores estar embaixo da tela e você ter uma tela completa, né? Side to side, né? De um lado para o outro. Mas, por enquanto, aí tem que se conter com um notch menor, que já é ponto para a Apple. Além de acordo com o analista Max Winbet, teremos duas novas cores. Normalmente, a Apple sempre troca uma das cores da geração anterior para poder promover estímulo de venda, né? Do aparelho novo. Então, para os iPhones modelo Pro e Pro Max, suspeita-se, né? Que vamos ter uma cor bronze. É bronze? Para os iPhones Pro e Pro Max, especula-se que nós teremos uma nova cor bronze, um tom meio alaranjado assim. E, para todos os outros modelos, tanto o Pro quanto os normais, nós vamos ter uma nova cor chamada de... Ainda não tem o nome, mas é um preto fosco, né? Muito parecido com o preto fosco que a Samsung lançou no Galaxy S21 Ultra. Eu tenho aqui, que, por sinal, é bem bonito, né? Eu estou usando esse celular também e você pode ver, né, que realmente a Samsung acertou. A Apple já teve um celular preto fosco, o iPhone 7 e o 7 Plus, mas, na época, o acabamento não foi muito bom. Pegava muitos arranhões e muitas marcas, enfim. E a Apple descontinua com logo no iPhone 8. Vamos esperar para que esse Apple consiga acertar, porque, realmente, esse tom preto é sensacional. Beleza, então, continuando. Ainda de acordo com outro relatório de um outro analista, agora o MintinCo, outro cara fera também que acerta tudo. Os novos iPhone 13, né, ou S12, como você quiser, vão ter baterias maiores. A Apple está reorganizando os componentes internos, né, de modo que ela consiga achar mais espaço para colocar uma bateria maior. E uma das mudanças que ela vai fazer, opa, deixa eu fechar aqui, é na mudança do local do SIM card. Que hoje é uma peça separada e agora ela vai ser uma peça integrada na placa-mãe. Isso faz com que ela consiga mais espaço para poder colocar a bateria. Outra mudança também é como a Apple está reestruturando os sensores que fazem parte do Face ID. Ela vai conseguir diminuir o tamanho dele e, com isso, reorganizar as peças de modo que abra mais espaço para a bateria. Tendo uma bateria maior, provavelmente o iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, vão ter uma autonomia de bateria maior, né, com relação ao 12. Mas também, isso já ia acontecer pelo fato do novo processador, né, provavelmente vai ser chamado de A15, que a Apple sempre põe A e aumenta 1 no número, né, ano após ano. Então hoje nós temos o A14, provavelmente o A15 vai vir um processador mais veloz e mais eficiente na questão de consumo de energia. Então, combinando o novo processador com a bateria maior, podemos esperar que o novo iPhone 13, né, possa ter uma vida útil de bateria bem maior. Então, basicamente, com as informações que a gente tem até agora, o iPhone, como eu falei, né, pode ser o 13 ou o 12S. Por que dizem 12S? Porque não tem muitas mudanças. E alguns anos atrás, né, nós tínhamos o 10, 10S, 7, 7S, 8, 8S. Por quê? Porque a Apple lançava um aparelho e aí no ano seguinte ela fazia pequenas atualizações e colocava o S. Num ciclo de dois anos ela lançava um outro aparelho totalmente diferente e aí no outro ano lançava o S. Então, muitas pessoas dizem que esse ano vai ser só uma atualizaçãozinha pra manter, né, o ciclo de vendas. Então, por isso muitas pessoas acham que o novo iPhone pode se chamar do 12S. Mas a Apple também pode ter decidido eliminar isso e continuar 12, 13, 14, 15, né, a gente só vai saber no dia do lançamento. Mas então, eu quero saber a opinião de vocês. Primeiro eu quero saber qual o celular que vocês têm, né, qual o celular vocês estão usando agora e se vocês trocariam esse aparelho por um iPhone 13, né. Com as informações que a gente tem até o momento, pessoas que acabaram de comprar um iPhone 12, eu não vejo razões para trocar pro iPhone 13. Talvez espera, né, o investimento foi alto e troque no 14. Tem gente que troca todo ano, mas enfim. Mas tem pessoas que têm celulares mais antigos ou até Android que querem trocar para um iPhone. Então, quero saber. Comenta aí embaixo se vocês trocariam o celular de vocês pelo novo, ainda não lançado, iPhone 13. Beleza? Dando continuação, de acordo com o analista Mintin Co, as câmeras do iPhone vão receber uma leve atualização. As câmeras ultra-wide, né, a panorâmica, aquela que pega tudo, assim, toda imagem, ela vai ter uma abertura maior. Atualmente, os iPhone 12 têm uma câmera com abertura de 2.4 e ele vai vir com uma abertura de 1.8. Isso faz com que a lente consiga capturar muito mais luz, é auxiliando, né, e fazendo com que as fotos tiradas em ambientes mais escuros tenham um resultado melhor. Então, uma mudança aí que, se de fato for confirmada, será muito bem-vinda. E de acordo com o analista Max, o iPhone agora vai ter um processamento bem diferente nas fotos de retrato, né, aquela que desfoca o fundo. Porque ele vai utilizar informações não só da lente, mas também do sensor LiDAR, que é aquele sensor que escaneia o ambiente, né, para poder ter, para poder o iPhone perceber e ter a noção do que está no primeiro plano, no segundo plano, para poder fazer aquele efeito retrato, né, que fica bonito. E outra informação também que sugere é que esse sensor LiDAR vai estar presente em todos os iPhones, não vai ser mais algo exclusivo apenas do iPhone Pro e do Pro Max. Então, é uma ideia que a Apple tem, né, de estar trazendo essa questão da realidade aumentada para todas as pessoas, não só para os aparelhos chamado Pro, né. Com relação ao display, ano passado, tiveram vários rumores de que a Apple ia trazer o ProMotion, né, para o iPhone 12, que é a taxa de atualização a 120 Hz. Então, o iPhone acabou ficando com a mesma tecnologia antiga, né, com uma taxa de atualização a 60 Hz, que está um pouco defasado, né. Hoje em dia, qualquer celular imediano já tem uma 90, 120 Hz. A diferença é entre eu ter a taxa e ter um display de qualidade, mas isso é uma outra conversa. Então, ano passado, a Apple não colocou o display ProMotion, que é o mesmo que ela tem no iPad Pro, nos iPhones, por questão de consumo de bateria, né. Ela não usa um painel que é eficiente e você elevar a taxa de atualização a 120 Hz, com que o consumo de bateria seja muito grande. E a bateria do iPad é bem maior do que o do iPhone, então no iPad foi capaz de alocar, né, aquele tipo de tecnologia, aquela tela no iPad, mas no iPhone não ia dar certo e ia consumir muita bateria. Para implementar essa tecnologia, né, essa taxa de atualização de 120 Hz, a Apple vai estar trocando os painéis. Ela vai estar utilizando agora um painel chamado LTPO, que é uma nova tecnologia, um tipo de painel de LED, que consome bem menos energia, por quê? Porque ele é capaz de ligar e desligar cada pixel individualmente. É o mesmo tipo de painel que nós temos no Galaxy Ultra, que você consegue ter, por exemplo, aqui, o Always On Display, que é algo que pode vir no iPhone 12, no iPhone 13 também, que você tem o aparelho desligado, mas quando você toca nele, ele automaticamente te traz a hora, a bateria, as notificações. Então é algo que, graças a esse novo painel OLED LTPO, é para poder fornecer esse tipo de recurso, né. Hoje, quando você clica aqui, você tem todo o painel aceso, não somente a hora, a bateria, a notificação. Isso faz com que o consumo de energia seja muito maior, do que quando você vem aqui, você tem o painel Always On, somente com as informações que são realmente necessárias. Inclusive, a Samsung já reportou que ela vai estar fabricando os painéis para a Apple, né, a partir agora do primeiro semestre de 2021, para poder atender toda a demanda. Também há relatórios que indicam que a empresa chinesa BOE e também a LG vão estar fornecendo alguns materiais para os painéis do novo iPhone 13. No entanto, somente os iPhones Pro e Pro Max devem receber o novo display ProMotion, né, com taxa de atualização variável até 120 Hz. Então isso aí é algo que a empresa tem que esperar para ver, e que a Apple já gostaria de ter pedido ano passado, mas infelizmente não conseguiu, mas esse ano parece que vai. Em outro relatório, né, do analista Mint & Co, ele comenta sobre a questão das portas, né, da conectividade do novo iPhone 13. Ele diz que a Apple não vê a conexão USB tipo C como uma alternativa para o iPhone no momento, porque ela acredita que o USB tipo C tem menos resistência à água, e uma mudança agora também traria um prejuízo enorme para o setor dos acessórios, né, porque já tem um monte de acessórios com a conexão Lightning, que já vem no iPhone há anos, então uma troca agora poderia causar, né, uma perda nesse mercado que é muito grande e bastante lucrativo, inclusive para a Apple, né. Então ele diz que provavelmente o iPhone 13 e o próximo virão conectar o Lightning até que a Apple consiga dominar inteiramente a nova tecnologia, né, nova e antiga, né, porque voltou do MagSafe, que atualmente só proporciona carregamento até 15 watts, que não é algo muito rápido, né, uma velocidade rápida, nós temos aí carregador que carrega 50, 60, 70 watts de velocidade, então assim que é para conseguir uma bateria e uma conectividade melhor entre essa bateria, essa célula, essa bateria com o MagSafe, que ela consiga carregar em uma velocidade mais rápida, e principalmente para fazer a transmissão de dados, porque quando você conecta o cabo, você consegue conectar o cabo, o celular no computador, no carro e tudo mais. Se você não tem portas, né, que esse é o plano da Apple, como é que você faz para conectar? Então você precisa dessa tecnologia do MagSafe bem desenvolvida, e segundo o Meitincoa, o MagSafe ainda não está maduro o suficiente, então é provável que a gente vai receber mais um iPhone, um ou dois iPhones com o conector Lightning. Não é o melhor, né, a maioria dos meus aparelhos aqui já são USB-C, então eu poderia ter um cabo só, eu tenho o computador que é USB-C, o próprio iPad é USB-C, mas o iPhone vai continuar Lightning. Fazer o quê, né? É a Apple sendo a Apple. O iPhone 3 também vai receber um grande impulso em termos de conectividade sem fio, vai dar um documento de contrato entre a Apple e a Qualcomm, a fabricante do modem de Wi-Fi e 5G, na qual mostra que a Apple tem a intenção de usar o novo modem da Qualcomm, o X60, que é um modem 5G de 5 nm, né? Esse modem é bem mais eficiente do que o modem que está no iPhone 12, que é o X50, porque ele tem um tamanho menor, e ele pode ser integrado diretamente no chipset do celular, fazendo com que a Apple economize espaço e gaste menos energia. Fora que esse novo modem, o X60, ele é capaz de se conectar nas duas tipos de rede 5G que tem disponível hoje no mundo inteiro, simultaneamente, e faz com que a conexão também seja muito mais rápida. Uma outra novidade no iPhone 13 é que ele vai vir com Wi-Fi 6E, que é uma variante do Wi-Fi 6, né? Que proporciona velocidades mais rápidas do que o Wi-Fi 6 é capaz de oferecer. Ano após ano, diversos rumores saem desde a época do iPhone X, né? Quando a Apple retirou o Touch ID, o botão com o sensor digital, de que a Apple iria trazer esta tecnologia de volta. Seja ela no botão de liga e desliga ou debaixo do display, como a maioria dos celulares, né? Top de linha hoje tem, até os medianos, a maioria do celular tem. Depois que a Apple removeu o botão dela, todo mundo removeu o botão também. E esse ano não é diferente. Nós temos indícios de que, já tivemos os dois rumores, de que a Apple iria colocar o leitor digital no botão de liga e desliga, e que a Apple iria colocar o botão, o sensor digital, né? Debaixo da tela. No entanto, de acordo com o Mint & Co, o sensor digital no botão de liga e desliga é muito improvável, zero de chance de acontecer, mas ele acredita que, de baixo da tela, é bem possível que possa se realizar. Mas até agora não terminava confirmado, né? Nós temos que aguardar pra ver. Seria legal ter o leitor digital debaixo da tela, ainda mais nessa época, né? Que a gente tem que estar usando máscara e o Face ID não funciona de máscara. Apesar de que, na próxima atualização do iOS, o 14.5, se eu não me engano, a Apple vai lançar uma atualização que vai permitir que as pessoas desbloqueiam o iPhone, se estiver usando a máscara, desde que esteja usando o Apple Watch. No meu caso, eu tô ferrado porque eu não uso o Apple Watch, então eu vou ter que continuar tirando a máscara e colocando de volta. Mas vamos aguardar pra ver se a Apple coloca o Touch ID de volta, que vai ser uma adição muito em vivo. Então, pessoal, vocês estão gostando das mudanças? O que vocês estão achando? Eu, sinceramente, não tô ainda muito empolgado, não vi nada que me faça trocar de aparelho. Assim, de qualquer maneira, eu vou ter que trazer o aparelho aqui pra vocês, fazer o unboxing, fazer o review, dar minha avaliação, mas eu não tô achando, assim, até agora, nada demais, não. Coisas que a Apple já deveria ter implementado e que agora ela tá, né, colocando pra chegar na concorrência. Mas comece aí embaixo, quero saber de vocês. O que vocês estão achando dessas mudanças? Vocês estão gostando ou não? E, muito importante, não esquece de curtir o vídeo, porque ajuda muito o canal e vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo a mais pessoas ainda. E se você puder também, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp. Tudo isso vai ajudar a gente a crescer e trazer mais conteúdo pra vocês. A Apple, provavelmente, vai lançar quatro aparelhos, né, seguindo a mesma linha do ano passado. Um iPhone 13 Mini, um iPhone 13 Pro e Pro Max. Questão de preço, pode ser a mesma coisa. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, a Apple não aumenta, diminuiu o preço. Até agora, não há rumo de que isso vai acontecer. Teve anos que ela reduziu os 50 dólares, aumentou os 50 dólares, mas é algo que a gente vai ter que aguardar. Até agora, os preços, aparentemente, se mantêm mesmo. Uma novidade é na questão do armazenamento interno. Hoje, o iPhone 12 começa com 64 GB, e há indícios de que a Apple vai começar com 128 GB, né, o dobro de memória interna, então, de armazenamento. Então, acho que isso vai ser bem legal. E para os iPhone Pro e Pro Max, terá a opção de 1 TB, algo que até hoje nunca foi visto na Apple. A Apple sempre parou em 512, mas se isso acontecer, pode esperar, que não vai ser nem um pouco barato. Porque hoje, para você botar do 128, que é o normal, né, que é o modelo básico do iPhone Pro, para o 512, você tem que gastar, se não me engano, 300 dólares. Então, para você trocar para o 1 TB, vai ser pelo menos uns 400 dólares. Um valor bem considerável, quase metade do preço, um terço do preço celular, só para você aumentar a memória. Mas tem gente que precisa, tem gente que não precisa, e vai ficar satisfeito de já começar com 256, que provavelmente vai ser para os modelos Pro, 256, 512 e 1 TB. E para o modelo normal, 128, 256 e 512. Bom, pessoal, setembro está muito distante, mas não pense vocês que acabou por aqui. Até lá, vão ter muitos mais rumores e muitos mais leaks, né, muitos mais vazamentos sobre o iPhone 13 até a data do lançamento. Tudo que sair na mídia, né, tudo que acontecer, nós vamos estar aqui, trazendo cobertura em primeira mão para vocês. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.